Tenta armar um contra-ataque, boa jogada, e é gol de Botucatu! Gol de Botucatu num contra-ataque, a defesa, o jogador Rapadura ficou sozinho no contra-ataque. O time de Botucatu tá gostando do jogo, melhor na partida agora, olha aí, eu vou narrar um gol! Gol! Vandeco, me desculpe! É gol da FIB! Numa bobeira do goleiro Zerbinato, atacante da FIB pegou a bola e jogou para o fundo do barbante, e colocando justiça no placar. Boa jogada aqui na direita, Nicolas, participa muito do jogo, grande bola para Iago, bateu, defendeu Zerbinato. Tá se tornando o destaque da partida, o goleirão Zerbinato do time de Botucatu. FIB aperta, FIB aperta, sente o seu melhor momento no jogo. Rapadura, bateu, protegeu, Cauã. Iago, perdeu. Tá valendo, Nicolas, e agora, Cauã, grande defesa! Boa bola para Chile, a referência é ele. Boa jogada no time da FIB. Puxa vida, a bola caiu, grande perigo, olha o Chile, bateu. E é gol! Gol! De Botucatu! Rapadura prepara o jogo, devolve para o Cauã. Cauã tenta a jogada, cortou para o meio, bateu! Defesa espetacular de Zerbinato. Defendeu com os pés, a bola desviada na sua trajetória. Defesa espetacular de Zerbinato do time de Botucatu 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 do